e começando mais um táxi de coisas e criptomoedas e galera galera sou tá começando mas eu vim aqui para vocês antes de mais nada já cutuca já me troca já chubuca o dedo nesse like para vocês mais um vídeo fantástico mas antes de mais nada eu preciso do apoio de vocês para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube se inscreve para a gente bater os 20 mil inscritos participando nossos grupos do WhatsApp do telegram todos os links estão na descrição e também entra aí nos outros grupos do telegram do WhatsApp onde só eu envio as notificações dos vídeos novos porque a o papai YouTube não tá enviando aí as notificações para os inscritos dos vídeos no estão lá você já recebe em primeira mão tá aí tudo na descrição e também eu peço a ajuda de vocês para se inscrever aqui no meu canal da odyssey para a gente bater os mil seguidores sem falar que a gente consegue ganhar live tem vídeo aí explicando o tutorial dá uma olhadinha no meu canal e também aqui o da coste do TV vamos bater os 500 inscritos já entra e já ajuda o da sair todos os links na descrição e também para quem quer me seguir ver aí quando eu faço as as resenhas no Instagram dá uma seguida aí vamos conseguir aí os 20 mil seguidores também me acompanha aqui no Twitter porque aqui eu também também quando eu faço os airdrops eu compartilho tudo aqui no Twitter se segue não é da like da fala ou na fala ou aqui no Twitter e vamos bater aí os mil seguidores também aqui galera então para quem não participa aí dos grupos já vai aí para quem não segue o canal do dasho show e do grande grande na canal do net by dasho já faz aqui se inscreve vem ajudar o dasho e bora para o vídeo esse é mais um daqui galera daquela série aquela lá me dá papai pago na hora galera então era essa aqui foi o nosso amigo Luiz Rogério que mandou lá no zap zap um salva aí é a w link galera olha só como é que vai funcionar e funcionar danada então aí vai ser listado em 19 de junho na Pancake Swap e aí aqui tem algumas informações ó é orientado para comunidade transparência taxas de transações baixas lucro da aposta introdução tem o sócio roadmap foi que dois foi a criação de conceito o art paper é xoxoxo e xaxaxa vou deixar para vocês na descrição para a gente tá fazendo esse é bem simples ó vamos ver aqui na opção a opção de reclamar lançamento aéreo ou declamar né o Klein vamos apertar aqui em meta mas que ela já abre aqui direta para a gente tá conectando ó e em seguida lá vem ele o nosso queridinho próxima conectar-se nem tão queridinho assim né tem gente que não gosta mas se você não tem bnb chama dasho p2p deixa eu ver o link tá na descrição porque você precisa ter um pouco de bnb que é o rock para pagar aqui ó esse gás que vai para a rede galera então vamos apertar aqui em confirmar o ver que é bem pouquinho menos de bnb para a gente tá fazendo esses aí drops aí é só aguardar com firmeiras ou enquanto isso eu já pego o contrato deixo tudo aí na descrição para vocês e já posta adicionando aqui ó já foi confirmada a transação e meus toques já estão aqui então venho aqui em adicionar token deixa eu fechar aqui eu vou descer e vou aqui eu vou jogar o contrato e vou em próximo adicionador que olha só já está aqui 500 mil w link galera como é que eu ganho mais nós vamos ganhar mais 100 porcento tá referindo ele já gera o seu link de referência aqui automático é só copiar compartilhar com os amigos que nós vamos fazer pega esse link vamos abrir a trânsito arte e eu mesmo vou me referir ao que você vai fazer para você tá ganhando de graça mas 100 porcento aqui na sua meta mas se você tem dúvida de como faz na trânsito arte na descrição tem um vídeo onde eu fiz pelo a trânsito arte o procedimento então aí dá para você ter uma ideia de como é que faz por lá o que galera é bem simples é o mesmo sistema aqui não tem mistério não tem segredo então deixem esse like compartilhe inscreva-se e e aí pegadinhas aventuras com média vídeos em breve da chu show no youtube obrigado galera por tá todo mundo compartilhando aí eu acho divulgações todo mundo mesmo né tá divulgando eu não sei disso não e oi fundador da chu divulgações divulgando até sua alma que é rapaz tem abestalhado de todo tipo mesmo como é que foda hein eu não sei disso não dá acho que você ganhou a abestalhada do dia hoje foi foda meu cara tá compartilhando aí eu não sei disso não e também fundador da chu bitcoin da chu traders esportivos e em breve canal no youtube da chu show antes de começar aqui esse vídeo eu quero mostrar aqui a vocês para quem não conhece aí que eu também sou da chu p2p galera já bastante tempo aí que eu faço parte aqui do catálogo p2p esse site aqui que é sensacional é fora de sério excelente muito top sem falar aí na sua grande responsabilidade e aqui tem os melhores p2p sem falar que aqui só tem pessoas de responsabilidade de confiança de segurança então aqui vocês podem fazer suas transações aí seguras e confiantes aqui e eu estou aí incluído nesse meio aí galera só o da chu p2p aí e aí para quem não conhece eu faço aqui várias negociações aí vendo vendo e compro suas criptomoedas é se você quiser tá vendendo chama chama no zap chama no telegram se você quer comprar chama no zap chama no telegram xoxoxoxa e xaxaxa que a gente resolve tem várias formas de pagamento que eu aceito tem banca do brasil xoxoxa xaxaxa inclusive o pics agora também aí que é bem mais fácil bem mais rápido bem mais prático ok e aí também o que acontece dá uma dica aqui para vocês aí para quem tá querendo aí comprar também bnb né que vocês sabem que lá o mínimo lá na bairro está 0.1 então é uma graninha alto se você quiser tá comprando com o da chu p2p eu vendo a partir de 50 reais somente isso galera então aí tá muito baixo já envio na hora então é só entrar em contato vou deixar os links na descrição para você para você entrar em contato com o da chu p2p galera peço ajuda de você é só descer aqui a página e vim aqui em avaliar avaliar aqui o dar vocês sabem aí que eu sou de confiança que sou responsável vocês conhecem o meu trabalho então aí avaliar aqui ajuda e deixe comentários aqui até o elton rafael tem o roger tem o joão tem vários outros que deixaram comentários aqui atualmente eu estou na 74 posição aqui no ranking tem vários outros aqui e preciso da ajuda de vocês e que entrem em contato comigo para gente fazer as negociações também ok comprar ou vender chamou da xoxoxa e xaxaxa então bora ah e e aí aBen ele sou o雷 tar caçam mas ouvido aqui para vocês antes de partner